DJ Braga, 99% vagabundo, não tem jeito Quase que eu erro, que eu erro outra vez Quase que eu erro, que eu erro outra vez Pensei que pisei na sorte, quando eu vi era minha ex Pensei que pisei na sorte, quando eu vi era minha ex Que maré de azar, tudo dando errado Eu tento me livrar, mas é a pedra do meu sapato Eu tento me livrar, mas é a pedra do meu sapato Eu não quero mais você, quero mulher de verdade Pouco, bem geral, a piranha da cidade Pouco, bem geral, a piranha da cidade Pouco, pouco, bem geral, a piranha da cidade Pouco, bem geral, a piranha da cidade Pouco, bem geral, a piranha da cidade DJ Braga, que a nome é do Alves Quase que eu erro, que eu erro outra vez Quase que eu erro, que eu erro outra vez Pensei que pisei na sorte, quando eu vi era minha ex Pensei que pisei na sorte, quando eu vi era minha ex Que maré de azar, tudo dando errado Eu tento me livrar, mas é a pedra do meu sapato Eu tento me livrar, mas é a pedra do meu sapato Eu não quero mais você, quero mulher de verdade Pouco, bem geral, a piranha da cidade 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 DJ Braga, que a nome é do Alves DJ Braga